Bom dia, turma 201! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de abril de 2020, quarta-feira, aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer continhas, tá? No caderno de matemática. Você vai pegar o seu caderno de matemática. E fazer o cabeçalho da escola, tá? Centro Educacional Líbano Brasileiro. Data, 22 de abril de 2020. Professora Rafaela, aluno ou aluna e vai escrever o seu nome. Em aula matemática, tá? Mas antes de começar a atividade, nós vamos relembrar. Esse é o sinal da adição. Aquela ideia de mais, de acrescentar. Esse aqui é o sinal da subtração. Aquela ideia de retirar de menos. Lembraram? Agora, no número 1, você vai escrever isso aqui, ó. Número 1, efetue. Número 1, efetue. Letra A. Você vai copiar. Letra A e letra B, tá? Letra A, 67 mais 21. Letra B, 89 mais 10. Olha o sinal aqui, ó, da adição. Então, essa continha é de mais. Lembrando que a continha começa de trás para frente. Da unidade para a dezena. Então, aqui, ó, 7 mais 1 são 7 na cabeça, 1 na mão. Vai dar 7, 8. 6 mais 2, 6, 7, 8. Então, vai dar 80 e 8. Sempre, toda a continha começa de trás para frente. Da unidade para a dezena. Copiaram? Agora, letra C. C e D. Letra C, ó. 23 mais 23. Olha o sinal aqui, ó. Da adição. Letra D, 45 mais 42. Olha o sinal da adição. É só responder. De trás para frente. Da unidade para a dezena. Coloca o maior número na cabeça. E depois, na mão. Para ajudar a você contar. Bom? A, B, C e D. Agora, E e F. Agora, já mudou o sinal. Então, é a continha de? Subtração. De menos. Vamos lá. 4 menos 2. 4 menos 2. 8 menos 3. Você vai responder aqui. Continha? Unidade para a dezena. Unidade para a dezena. Agora, F. Agora, F. 76 mais 36. 6 tira 6. Vai dar? Quem falou zero, acertou. 7 tira 3. Olha o sinal da subtração. E, F. Agora, G e H. Olha aqui o G. 73 menos 21. E H. 36 menos 26. Tá? Olha o que a tia falou. Faça a continha pulando linha. Tá bom? Faz a letra A. Pula linha. Letra B. Pula linha. Letra C. Pula linha. Tá bom? Seu caderno ficar bem bonito. Copiaram? Agora, você vai fazer isso aqui, ó. O número... Dois. Faça de 100 até 200. Tá bom? Você vai começar lá no 100. E vai fazer até 200. Tá bom? Isso. Copiaram? É só isso, meus amores. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.